Fala galera, Jorge Anelli aqui da Board Game Inbox. Como vocês já perceberam, o nosso canal tá de cara nova, muitas novidades pintando por aqui. A gente tá preparando uma série de segmentos legais pra vocês acompanharem e pra convidar vocês pra fazerem parte aqui, pra conhecer a nossa casa, a gente trouxe um time-lapse de como ficou a fachada da Board Game Inbox, como foi o processo de criação da fachada da Board Game Inbox, que foi pintada pelo talentosíssimo Nappa Cap Style. Então acompanha aí pra você ver a fachada que é baseada aqui nesse jogão. A referência da nossa fachada é o Twilight Imperium. Então vamos pro vídeo, vamos ver como ficou a fachada. da Board Game Inbox. Vamos lá! Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto